bom dia, boa tarde, boa noite pescando com o Tiquili estamos aqui na plataforma de pesca de Manguanguá as varas aí dona Eliane né amor vamos aí ver se pega um peixinho aí até agora não vi ninguém tirar nada é um dia gostoso batendo ali na varinha ficou amor é isso aí, pegando o peixinho a gente volta aí aí ó, o Marcão aí chegou aí agora fazia tempo que eu não fazia um vídeo com o Marcão o Wagner lá ó vamos ver se eles trazem sorte aí tem três peixinhos aí que pegou mas nem filmamos porque é muito grande e não cabia na câmera mas tá devagar galera pra dizer que eu não vi ninguém tirando nada eu vi sair uma espada vamos ver toma aqui vamos tentando hein mas tu não punha nem a mão aí Marcão aí sabe tudo olho verde olha lá bonito aí olha pegou na pelinha aqui embaixo né Marco embaixo aqui não aqui no nariz dele não mas tu pegou aqui embaixo dá não tô ajudando eu perguntei se ele fizer o preço do chão do tapão é valente brigador vem um brigador aí ah Marcão aí ó é três horinhas de dor aí ó você é louco você é doido solta ele aí a dona Eliane pegou mais um ó o balde como é que tá cheio ó ó flores não Marcão ah não tá dando pra filmar aí as ações olha lá a varinha ali olha aí deitou aí velho pega aí bô aí ó aí ó é ó o vivo é mais legal vê se veio ó bateu nessa e bateu na outra lá também ó que chubaranha nada nada olha lá bateu na outra também ó vê se na linha não tá por cima amor ae dona Maria sabe tudo essa mulher hein ao vivo e a cores nossa nossa velho é um peixe gigante ó galera aí ó o roncadorzinho aí ó o balde tá ficando cheio né Marcão fala aí ó ó o balde como é que tá cheio o cidadão frio faz parte moço 3 a linda virou chicletinha agora melhorou hein Olha o Vagnão Olha o Vagnão Dona Eliane também engatou mais um É, os peixinhos estão saindo Marcando com mais um Aí, o zoncador Aí Olha o balde como é que está Olha o balde Daqui a pouco não cabe mais no balde, né Marco Um túnel Daqui a pouco o balde transborda Veio não, vida Vagnão Aí ó, chapado de gente Aí galera, encerrando mais uma pescaria aí O Marcão aí, ó Dá um tchau aí Marcão Olá pessoal, até a próxima Mais uma vez junto aí Mais uma vez com o Wagner aí Amanhã nós vamos pescar o que, Wagner? Paraty Amanhã nós vamos no Paraty É isso aí, ó Deu uns peixinhos aí, ó Vou ver se o meu amigo aqui quer Aí amigão Presente pra você aí, ó Aqui, ó Amigão aí Da hora Beleza? No canal aí do Pescando com Tique ali Vai pro YouTube Aí, ó Peixinho pro amigo aí, ó É isso aí, galera Estamos encerrando o vídeo aí Amanhã nós vamos nas Tainha Nos Paraty Mais uma pescaria boa aí Um abraço aí Dona Eliane Foi dar uma volta Mas amanhã ela tá com a gente aí de novo Abraço a todos